Meus amigos, o Neymar tá impossível nas redes sociais, né? Depois de ele curtir aí um post nos últimos dias relatando como o Mbappé foi mimado no Paris Saint-Germain e ainda por cima vai deixar a equipe grátis no meio do ano, agora ele deixou um emoji rindo bastante num post que compara Dembélé com ele. Pois pra quem não se lembra, o Paris Saint-Germain contratou o francês justamente pro seu lugar a pedido de Mbappé. O perfil Gênio Neymar Júnior postou o seguinte, Uma curiosidade pra vocês, gols com a camisa do Paris Saint-Germain nessa temporada? Neymar 2, Dembélé 1. Lembrando a vocês que os dois gols marcados por Neymar foram na pré-temporada contra o Jeonbuk da Coreia do Sul. Já em relação a Dembélé, né? Ele até pode não tá marcando muitos gols, né? Foi apenas um até agora, porém na parte de assistências ele tá um pouco melhor. Deu nove assistências até agora em 28 partidas. Então o Paris Saint-Germain contratou o Dembélé pro lugar do Neymar e não tá sendo lá aquelas coisas, pelo menos, a respeito de gols, né? O que você pensa a respeito disso? Na tua opinião, foi uma boa troca que o Paris Saint-Germain fez? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te falar bastante coisa interessante. Bora dar aquele rolezinho nos jogos de ontem, aqui no Brasil e também lá na Europa. Vou te falar sobre Cristiano Ronaldo, que foi punido por aquele gesto que ele fez no jogo contra o Al-Shabaab. Bora falar sobre Erling Haaland, lá na equipe do Barcelona. Também tem jogador português podendo parar no Corinthians. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela segunda fase da Pré-Libertadores, o Botafogo amassou a Aurora ao vencer por 6x0. Destaque para Júnior Santos, que marcou 4 gols e se tornou o maior artilheiro do clube na história da competição, se igualando a Jairzinho, Dirceu e Rodrigo, todos com 5 gols. Agora, então, teremos um duelo 100% brasileiro na terceira fase da Pré-Libertadores. E aí, quem vencer vai para a fase de grupos. Red Bull Bragantino vai enfrentar o Botafogo. E eu quero saber a tua opinião. Quem é que vai passar? Quem é que vai para a fase de grupos? Comenta, é! Mais um mineiro foi eliminado na Copa do Brasil. E dessa vez, quem deu adeus foi o América, já que perdeu por 2x0 para o Maringá. O Internacional chegou à sétima vitória consecutiva na temporada. E de quebra, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Pois ontem, eles venceram o Asa por 2x0. Sport é mais um que garantiu vaga ao golear o trem por 4x0. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo meteu 3x0 na Inter de Limeira. E assim, assumiu a liderança do Grupo D. Já o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2x0. E assumiu a liderança geral da competição. Pela Copa do Nordeste, o Ceará chegou a abrir 2x0. Mas acabou levando o empate do ABC. E o jogo terminou em 2x2. Bahia venceu o CRB por 1x0. O Grêmio foi com as reservas na Recopa Gaúcha. E acabaram perdendo por 2x0 para o São Luís. Que foi o grande campeão, vencendo o título pela primeira vez na história do clube. Eu quero te lembrar que hoje teremos a volta da Recopa Sul-Americana. Onde no primeiro jogo, a LDU venceu o Fluminense por 1x0. Ou seja, para o Flu levar o título direto hoje, tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Lembrando também que o grande campeão da Recopa vai levar uma bela premiação em dinheiro. 1 milhão e 800 mil dólares. Que aqui no Brasil daria cerca de 9 milhões de reais. E o vice-campeão vai levar 900 mil dólares ou 4 milhões e meio de reais. Eu quero saber agora o seu palpite para esse jogo. Fluminense e LDU, quem vai ser o grande campeão? Comentar. Fora de combate há 7 meses, Shek aceitou o contrato de risco para fechar com o Corinthians. Lembrando que além dos 7 meses sem jogar, o volante de 29 anos não disputa uma partida completa há mais de um ano. Já que a última foi em 2 de janeiro de 2023. O timão deixou bem claro aos empresários do jogador, que tem preocupações com relação à condição física dele. E por isso, o contrato seria por produtividade. O volante está livre no mercado desde julho do ano passado, quando deixou o Rennes. O jornalista Jorge Nicola informou que o português quer sim jogar pelo timão. E já sinalizou que aceita um contrato por produtividade, com salário fixo e o restante atrelado ao número de jogos. Agora a decisão então está totalmente nas mãos da diretoria alvinegra. Para ver se vai trazer o Sheka ou se não vai trazer, tá? Eu não sei se eu estou pronunciando perfeitamente o nome do jogador. Mas pelo que eu estou vendo é isso, tá? Então, Sheka pode jogar no Corinthians. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pule essa parte, tá? Eu estou aqui na plataforma para a gente jogar o jogo Mines, onde você pode escolher o número de bombas que teremos aqui e o resto é diamante. Escolhi seis, estou com uma banca de dois mil reais, vou colocar aqui, ó, oitocentos, opa, oitocentos reais nessa jogada. Quanto mais diamante você acertar, melhor para você, porque a grana vai multiplicar mais. Se achar uma bomba, já era, meu irmão. Vamos começar... O louco, já comecei achando bomba? Que é isso, meu irmão? É bom vocês verem que às vezes nós perde, às vezes nós ganha, então é normal. Vamos lá, oitocentos de novo, mais uma rodada, vou começar aqui pelo canto, beleza. Segundo diamante, vamos aqui no meio. Terceiro, vamos aqui para a esquerda. Quarto diamante, agora aqui no cantinho. Quinto diamante, os oitocentos já viraram três mil quatrocentos e doze. Eu vou em busca do sexto diamante, eu sou maluco. Eu achei que ia explodir, demorou para virar o diamante, eu achei que ia explodir, meu irmão. Achei seis, já vou retirar. Os oitocentos viraram quatro mil e oitocentos, já veio tudo para a minha banca. E eu quero te lembrar para você sempre jogar com responsabilidade. Da mesma maneira que você ganha, você também pode perder, tá bom? Aqui não é para você fazer renda extra, aqui é entretenimento. Se você tiver algum problema com a plataforma, é só entrar em contato com eles, tem suporte 24 horas. Para você depositar é muito fácil, a forma mais rápida e prática é o Pix, e o depósito mínimo é de R$1. Lembrando que também tem saque via Pix, que é bem rápido, beleza? Você fazendo seu cadastro... Em jogo atrasado da vigésima primeira rodada do campeonato italiano, ontem o Napoli atropelou Sassuolo ao golear por 6x1. Ozzyman marcou um hat-trick e Cavaritz-Quelha marcou duas vezes. O outro gol foi de Amir Ramani. No outro jogo atrasado, a Internazionale recebeu a Atalanta e goleou por 4x0, com gols de Darmian, Lautaro, Di Marco e Fratesi. Assim, os Nerazzuris se isolam mais ainda na liderança com 69 pontos. Juventus tem 57, Milan 53 e Bolonha completa o G4 com 48. Roma é a sexta colocada, Lazio está em oitavo e Napoli ocupa o nono lugar. Pelas oitavas de final da FA Cup, ontem o Wolverhampton eliminou o Brighton ao vencer por 1x0. Chelsea vinha empatando em 2x2, porém, aos 90 minutos, surgiu o Conor Gallagher para marcar o gol da vitória por 3x2 em cima do Leeds United. Com o gol de Casemiro aos 89 minutos, o Manchester United avançou ao vencer por 1x0 o Nottingham Forest. Liverpool venceu por 3x0 o Southampton, com direito a dois gols do jovem Jadon Duns. Inclusive, ele fez a sua estreia como profissional na Premier League no último dia 21 de fevereiro. Aí, no dia 25, ele foi campeão da Carabao Cup e agora, dia 28, ele marcou seus dois primeiros gols com a camisa dos Reds. As quartas de final da FA Cup estão totalmente definidas e os jogos ficaram assim. Wolverhampton enfrenta o Coventry City, Manchester United pega o Liverpool, Chelsea enfrenta o Leicester City e o Manchester City pega o Newcastle. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desses confrontos? É óbvio que o que chama a nossa atenção é o clássico, né? Manchester United contra Liverpool. Dois clubes que vêm em momentos diferentes na temporada, né? O Liverpool vem jogando muita bola, vem se destacando bastante, acabou de ser campeão. E o Manchester United que tá tentando se acertar, tem parte do elenco que não gosta do técnico e por aí vai. Na tua opinião, quem é que passa de cada um desses confrontos? Comenta, é. Após ser investigado na Arábia por conta do gesto que fez o jogo contra o Al-Shabaab, Cristiano Ronaldo escreveu para o Comitê de Ética e Disciplina o seguinte para explicar. Eu respeito todos os clubes. O movimento de braço expressou força e vitória e não tinha a intenção de ser vergonhoso ou obsceno. Na Europa, estamos acostumados com isso. A Sky Sports informou hoje que, mesmo assim, o Comitê Disciplinar da Liga Saudita resolveu punir o português com uma partida de suspensão que deve ser cumprida hoje contra o Al-Hazen. E também uma multa de quase 5 mil euros, que, sinceramente, a gente sabe que não faz nem cócegas nos bolsos do robozão, né? 5 mil euros é troco de bala aí para o Cristiano Ronaldo. Mas após essa punição, a internet se dividiu em opiniões, né? Alguns falando que o Comitê Disciplinar pegou muito leve com ele, tinha que ter dado uma multa bem maior, mais ganchos aí, ficar mais jogos fora, né? E outros achando que foi um enorme exagero porque o gesto não tem nada de mais. E também teve gente falando que cadê a punição para a torcida rival, para o clube rival, já que a torcida fica provocando toda vez o Cristiano Ronaldo, falando o nome do Messi, e ele acaba respondendo nos jogos, fazendo algum gesto ou outro, né? Quero saber aonde você se posiciona nessa história. Comenta aí se você está a favor dele levar uma punição mais forte. Você acha que foi besteira? Você acha que a torcida rival merecia também levar alguma punição, o clube, alguma coisa assim? Fala aí. Ontem uma notícia ditou o mundo do futebol, e ela é de que Haaland poderia parar no Barcelona. Lembrando que ele já foi muitas vezes ligado ao Real Madrid, já que é desejo de Florentino Pérez. O jornalista Gerard Romero, que cobre o dia a dia no Barcelona, informou que Rafaela Pimenta, empresária do jogador, e Deco, diretor do Barça, tiveram uma reunião ontem. Lembrando que ela também representa muitos jogadores, além do norueguês. Porém, foi relatado que nessa reunião, o nome do atacante foi discutido sim. A sua contratação é considerada difícil, porém não impossível. E a ideia de Laporta é trazê-lo no futuro, e não nessa próxima janela. A imprensa espanhola fala que a cláusula recisória de Haaland, ao fim da temporada, é de 200 milhões de euros. E ao fim da próxima, cairá esse valor para 175 milhões. Esses valores dificultam muito a vida do Barcelona, nesse momento, né? Já que eles vêm lutando contra a sua limitação financeira há algumas temporadas. Porém, como eu falei para vocês, como foi relatado pelo Gerard Romero e outros meios de imprensa lá da Espanha, a ideia não é trazer o Haaland agora, era sondar para um projeto futuro para daqui um tempinho, né? Quem sabe na próxima temporada, ou daqui duas. Mas o Juan Laporta tem interesse sim em contratar o Haaland, para ver se bate de frente com o Real, que possivelmente vai contratar o Mbappé. Vocês queriam ver esse duelo lá na Espanha, Haaland no Barça e Mbappé no Real Madrid? Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!